Arthur pode estar voltando ao Grêmio, vamos falar um pouco sobre isso, porque a informação é nova, a informação é de hoje, desse Domingão, que também é aniversário de 121 anos do Grêmio, uma história aí, né, de muitas glórias, então parabéns a todos nós gremistas, que fazemos muito parte dessa gloriosa história do imortal. Então, rapaziada, antes de mais nada também, já peço para vocês se cadastrarem lá, ó, na Betano, o link está aqui no comentário fixado, tem o QR Code na tela, tem o cupom aparecendo aqui para vocês colocarem na hora do seu cadastro e no seu primeiro depósito vocês ganharem até mil reais de bônus. Vai lá e já faz o teu jogo na Betano, jogue com responsabilidade, jogue para se divertir e tu aí que tem que ter mais de 18 anos para poder jogar, beleza? Confia, Betano, fator assinadora oficial do Brasileirão, Copa do Brasil e muitas outras competições. Vai na Betano, vai na melhor, vai na maior, confia, beleza? Beleza? Rapaziada, vamos lá. Arthur, tá? Grêmio está na briga por Arthur, tá tentando repatriar o jogador que foi campeão aí da Libertadores pelo nosso imortal, mas não está sendo só o Grêmio que está buscando o jogador. O Arthur aí, que após um período produtivo aí por empréstimo para o Fiorentina, retornou para Juventus, mas está enfrentando um cenário aí de indefinições. Então, ele foi inscrito para a Liga dos Campeões, não encontrou espaço nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Italiano, onde não foi utilizado em nenhuma partida, então ele na Juventus não está sendo utilizado. Então, durante o verão europeu, houve tentativas aí de estabelecer um novo empréstimo para o Arthur. E esses esforços não se concretizaram. E aí, por isso, diante dessa situação, o Grêmio manifestou-se interesse de ter aí o Arthur para o seu time. Inclusive, esse interesse surgiu em julho, propondo um empréstimo onde o Grêmio contaria com o atleta, enquanto a Juventus continuaria responsável por uma grande parte do salário. O Grêmio teria o Arthur e a Juventus pagaria, então, a maior parte do seu salário. O que isso não aconteceu naquele momento. O Arthur foi peça-chave, não preciso nem falar para vocês, do que ele fez pelo Grêmio em 2017. E aí, agora, no que aconteceu em julho, ele optou por permanecer na Europa, queria ver ainda se ia conseguir se firmar por lá, principalmente na Juventus, se, de repente, se ele ia conseguir uma titularidade, um banquinho de reserva ali, mas que ele fosse utilizado em mais jogos, o que não está sendo aí o que está acontecendo. Ele está hoje com 28 anos e com o contrato com a Juventus até o final de 2026. E tem um salário mensal de 500 mil euros. O volante, então, preferiu aguardar novas oportunidades na equipe da Juventus, que não está acontecendo. Então, o Grêmio está querendo o Arthur para 2025. Seria um dos primeiros nomes, o primeiro reforço para iniciar já o time para 2025. O Grêmio prepara, então, uma nova investida, com um projeto interessante, para Arthur. Mas não é só o Grêmio que está buscando o jogador. Temos nada mais, nada menos que Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que estão aí interessados no jogador Arthur, no meio campista, volante Arthur Mello. Então, o Grêmio vai ter que disputar com esses três times também. Corinthians, Palmeiras e Flamengo. E, quem sabe, pode pintar ainda mais times entrando nesse páreo para ter rei Arthur aqui no Brasil. O que vocês acham? Vale a pena? O Grêmio precisa? Não precisa? Comenta aí, quero saber a tua opinião. Tamo junto! É aquele abraço, rapaziada. Valeu, falou e fui!